Olá pessoal, estou com a Ornele aqui, estamos em conferência de Kishisai, na Conferência Internacional do Turismo, pessoal. Vamos sair com o malta que está lá do outro lado, vocês já conhecem o contatinho do safari. O contatinga vai nos levar de carro dentro do safari, vamos fazer safari pela cidade. Vamos fazer uma coisa totalmente diferente, o conceito é totalmente diferente, não é aquele que vocês conhecem. Vamos fazer safari pela cidade. Acompanhe a Mapiqueira, ele é o achador do turismo nacional, história, cultura, acompanhe-se sempre, que nós gostamos de turismo. O turismo nos representa com o Moçambique, vamos aproveitar, vamos crescer sempre com o Moçambique. O turismo é tudo nosso. É tudo nosso, valeu, valeu. Muito obrigado, muito obrigado.